Que tal aprender a fazer um pudim de leite condensado? E quem vai me ajudar hoje é o Breno, que eu conheço desde que ele tinha monocelha. Nossa, que babaca! Oi, pessoal! Como a gente tá na chácara no feriado, a gente quer uma receita que não dê muito trabalho. Aliás, nenhum trabalho. Porque a gente já tem que fazer o churrasco. Nós não, câmera a mim. Então a gente resolveu fazer um pudim de leite condensado. A gente já tem que fazer um pudim de leite condensado. I hear love songs playing on the radio. People slow dancing. Nhoque ao funghi. Canja. Tamalho da minha mãe. Dama e vagabundo. Na hora que eles estão comendo macarrão, engosta o cozinho. Se gostou, dá um like. Assina o canal. E volte sempre. Música... Música Música Na hora que eles tão comendo o muro Na hora que eles estão comendo o cama Kama, 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 chameleon You come and go, you come and go